Fala aí galera, eu tô aqui trazendo um vlog e hoje eu tô aqui porque eu tô acabando com séries, velho Tipo, eu acabei, hoje eu tô acabando, hoje eu acabei com a série Escola de Vilões Escola de Vilões, né, velho Gente, o motivo de eu ter acabado é porque Eu tô trazendo muitas séries aí, eu tô trazendo mais machinho do que o conteúdo certo do canal, beleza? Então, por isso que eu vou estar terminando com a Casa de Youtubers, com Escola de Vilões Já acabei já porque eu já fiz o objetivo já, né Eu vou estar acabando também com o T-Survival Vou esperar chegar a 20 episódios, eu vou estar terminando E o Minecraft Fantástico Eu tô pensando em terminar também com a série E de Survival só vou ter o Minecraft Frozen por enquanto Vou estar trazendo mais novas séries Eu e o Tavi vou estar trazendo novas séries Né? É, vai estar ali Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aí o seu like, ajudar o canal, beleza? Então vamos se inscrevendo aí, gente E é isso, tchau! Tchau!